Olá, pessoal! Eu sou a Val, eu tô de volta com mais uma aula desse tapete aqui. Esse tapete é um tapete redondo, ele é um tapete bastante simples, bem fácil pra fazer. Tô passando esse tapete pra você que é iniciante, você que gosta de tapete simples. E esse tapete aqui, eu tô fazendo ele com barbante de seis fios, ou seja, o número seis. E essa agulha aqui, três pontos cinco, mas você pode fazer com qualquer um outro barbante, uma outra agulha da sua preferência. Na aula anterior, nós paramos na carreira número onze, né? Eu falei pra vocês terminar a carreira número onze, eu voltaria pra fechar. Então, já foi feita a carreira onze, eu vou mostrar pra você que é iniciante, como faz apenas o fechamento pra gente começar a carreira número doze. Então, nós vamos lá, vamos aprender, vamos fazer a carreira desse nosso tapete aqui. Na aula anterior, né? Na carreira número onze, quando a gente chega nessa parte aqui, né? Que já tem explicado. Aí, eu vou fazer três correntinhas. Aí, eu venho aqui, quando baixo pra cima na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ficou assim. Aí, eu faço três, subo três correntinhas pra começar a próxima carreira. Então, eu já tenho aqui um ponto alto, em cima de cada um ponto alto, eu vou fazer mais... Mais três pontos altos, totalizando quatro pontos altos. Então, eu já tenho aqui meus quatro pontos altos. Eu fiz, depois que eu faço meus quatro pontos altos, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aí, eu venho aqui nesse próximo espaço, faço um ponto alto. Então, essa aqui, pessoal, essa aqui é a nossa carreira de número doze. Faço uma, duas, três correntinhas. Laço ali uma vez. Venho aqui novamente, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer isso aqui até eu chegar nos próximos pontos altos. Uma, duas, três, vou fazendo. Chegar nos próximos pontos altos, aí eu paro. Uma, duas, três correntinhas. Laço a linha. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Laço ali uma vez. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Depois que eu cheguei no meu último espaço aqui, pra fazer os pontos altos, primeiramente, eu tenho que fazer três correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó, vou fazer um ponto alto. Em cima de cada um ponto alto que nós já temos. Então, ficou assim. Agora, quando eu chego aqui, depois que eu faço o meu último ponto alto, eu faço três correntinhas. Faço três pontos altos. Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui novamente e faço um ponto alto. E assim, pessoal, vocês vão terminar essa carreira aqui desse mesmo jeito aqui, que foi feito aqui, ó. Nesses quatro pontos altos. Você vai fazer em todos eles. Chegar aqui, você faz um ponto alto, três correntinhas. Faz os quatro pontos altos. Olha, fazer três correntinhas. Vai repetindo isso aqui até o final dessa carreira. Que é a carreira de número 12, né? E eu volto com vocês pra fazer o fechamento. Pessoal, eu tô de volta. Eu voltei pra fechar a carreira número 12. Então, depois que eu fiz um ponto alto aqui no último espaço, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aí, eu conto aqui. Uma, duas, três correntinhas. Na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntinhas. Aí, vou fazer um ponto alto. Em cima de cada um ponto alto que eu já tenho, eu vou fazer. Depois que eu fiz aqui um ponto alto acima de cada um ponto alto, essa aqui é a nossa carreira número 12. Número 13, quer dizer. Então, essa aqui é a nossa carreira número 13. Nós terminamos a número 12, né? Porque eu terminei e fiz o fechamento pra vocês verem. Essa aqui é o número 13. Faço uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó, nesse espaço. Vou fazer um ponto alto. Faço três correntinhas. E vou fazer um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. Faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Novamente, venho aqui e faço um ponto alto. Vou fazendo isso aqui até chegar no meu último ponto alto. Vou fazendo até... Uma, duas, três correntinhas. Depois que eu cheguei no meu último espaço, eu fiz três correntinhas. Aí, eu vim aqui em cima dos meus pontos altos. Vou fazer um ponto alto em cima de cada um ponto alto que eu já tenho. Depois que eu fiz um ponto alto em cima de cada um ponto alto que eu já tenho, eu vou fazer... Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui. Nesse espacinho aqui, vou fazer um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. Novamente, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. Novamente, eu vou fazer um ponto alto. E assim, pessoal, vocês podem terminar essa carreira aqui. Vai ser... Até o fim, você vai fazer... Não vai ter modificação. Você vai fazer... Desse último, uma parte aqui. Desse último jeito aqui, ó. Você vai fazer... Até chegar ao final. Quando chegar aqui, você vai fazendo... Quando chegar aqui, você faz um ponto alto aqui. Faz três correntinhas. Faz os quatro pontos altos. Três correntinhas. Mesma coisa que nós fizemos aqui. Nessa parte aqui, ó. Você vai fazer... Nessa parte aqui. Então, essa aqui é a nossa carreira de número 13. Então, eu vou terminar... Eu vou... Na próxima aula, eu volto pra fazer o fechamento com vocês. Ok, pessoal? Tchau. Tchau.